Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde posto meus contos, livros e poemas de fantasia e horror para download gratuito. Eu também tenho o Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de dicas de RPG, e o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de RPG. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira de aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. O tema do vídeo de hoje faz parte do OMC, que é o conceito, que é a ideia de analisar e criar tramas, personagens, cenas, arcos narrativos, entre outros elementos, a partir da tríade de OMC, objetivo, motivação e conflito, OMC. Então hoje nós vamos trabalhar o objetivo, definindo o objetivo do seu protagonista e demais personagens. Então o objetivo narrativo é um resultado desejado, um propósito, uma meta dentro da história. É o prêmio ou recompensa que o seu personagem precisa obter ou alcançar. Uma narrativa se constrói quando o protagonista enfrenta obstáculos. Os leitores, quando engajados na sua narrativa, eles passam a vivenciar a história através do seu protagonista. sentindo cada uma das dificuldades, sentindo o conflito, sofrendo com as derrotas e tendo a satisfação da conquista, quando o seu personagem finalmente alcança o seu objetivo dentro da frase, da cena, da história, do arco, seja lá qual for esse objetivo. Ou seja, ele também, e o leitor também vai se emocionar quando o seu protagonista falha em conquistar o seu objetivo dentro da narrativa, ou então ele tem um sucesso parcial. Engajar o leitor é importante e é assim um grande desafio, visto que a decisão mais fácil que o leitor pode ter é parar de ler, caso a história esteja chata. Para aumentar as chances do seu leitor se ligar emocionalmente com a sua história, primeiro ele tem que identificar claramente qual é o objetivo ou a meta do seu protagonista dentro da história. E também quais são os objetivos e metas dos demais personagens da sua história. E é nosso trabalho como autores, como escritores, identificar o objetivo principal de nossos protagonistas dentro de um momento na narrativa e apontar o seu protagonista na direção desse objetivo. Apontando o seu protagonista para o objetivo, o leitor vai seguir o protagonista de perto, identificado, colado, engajando-se assim na sua narrativa. E qual é o objetivo do seu protagonista dentro da história? Essa é uma pergunta que deve ser feita a todos os momentos, em cada frase, em cada parágrafo, em cada cena, em cada capítulo, no começo, no meio e no final da sua história. Protagonistas e personagens importantes e bem construídos deveriam querer sempre aquilo que eles não possuem. E o quanto mais desesperadamente eles precisam do que ainda não possuem no começo da sua história, em determinado momento, em uma cena, melhor é o objetivo narrativo. E não só os protagonistas, cada um dos seus personagens, sejam coadjuvantes, secundários, terciários e até mesmo figurantes, eles devem querer algo dentro de uma cena. Nem que seja um copo d'água. Isso facilita muito na construção das cenas, na construção dos diálogos e na caracterização dos personagens. Um dos segredos para você colocar mais imprevisibilidade na sua trama é dotar cada um dos seus personagens com objetivos pessoais dentro da narrativa. Um personagem que deseja algo desesperadamente, ele não vai ficar inerte ou passivo. Ele agirá para conseguir o que quer. E a ação significa drama. A ação é drama, é narrativa, é história, é cativante. Personagens ativos facilitam o seu trabalho de escritor, porque as suas ações vão gerando trama. Os melhores objetivos narrativos são objetivos que são importantes e urgentes. Os objetivos ou metas dos seus protagonistas devem ser importantes o suficiente para fazê-los agir, mesmo contra os seus interesses pessoais de autopreservação, de segurança, entre outros. Devem ser tão necessários que os fazem suportar as maiores dificuldades, os maiores sacrifícios que lhes serão demandados para alcançar aquilo que querem. Então, o conceito do importante o suficiente quer dizer que, no caso do protagonista não conquistar aquilo que deseja, as consequências serão indesejáveis. E consequências indesejáveis motivam qualquer personagem, até mesmo os mais preguiçosos. E essas consequências indesejáveis, elas variam de narrativa para narrativa e de gênero para gênero literário. Então, em histórias policiais, de crime, suspense, etc., a consequência indesejável pode ser algo fatal ou perigoso para o protagonista. Em histórias românticas, dramas, como os semelhantes, a consequência indesejável nesse tipo de história pode ser o fim do relacionamento, a perda do ente querido, o fim de um amor, a falência financeira, a destruição de uma família, ser infeliz para sempre, a solidão eterna, ou até mesmo apaixonar-se, pode ser uma consequência indesejável. Se o protagonista ou os protagonistas, eles evitam se apaixonar, por causa de experiências antigas. Então, ter bem claro as consequências indesejáveis, caso o seu personagem não alcance o que deseja, ajuda a definir a motivação desse personagem dentro da história. Então, resumindo, objetivos são importantes, assim como ter em mente o que acontecerá caso o seu personagem fracasse em alcançar esses objetivos. E para isso, um sentido de urgência é vital para dar energia para a sua trama, dar energia para o enredo. Esse sentido de urgência ajuda a engajar o seu leitor na narrativa. Se as ações do seu protagonista em direção ao objetivo podem ser adiadas, ou seja, se ele tem a escolha de agir em função desse objetivo, se ele pode adiar a resolução desse desejo dele, a minha recomendação é você retrabalhar a narrativa para que esse objetivo seja mais urgente, mais necessário para o presente do seu protagonista. O protagonista deve estar motivado para agir no presente da narrativa e não num tempo futuro, distante, possível. Você perde esse senso de urgência se o seu personagem não possuir um objetivo claro para agir agora, no presente da narrativa. Então, a pergunta que eu recomendo, a pergunta que todo leitor faz quando ele lê uma história, mesmo ele sem saber que ele está fazendo essa pergunta, é o seguinte, por que eu devo me importar com essa história, ou com esse personagem, ou com essa situação, ou com essa cena? E para isso, você precisa de algo importante, algo urgente, de um problema que precisa ser resolvido no momento da narrativa. Você precisa de um objetivo para um parágrafo, para uma cena, para um conjunto de cenas, para um ato, ou para um arco narrativo, ou até ir também um para a história inteira. Urgência significa dar ao seu personagem um problema que requer a sua atenção imediata, e assim um objetivo claro dentro da cena que você está trabalhando. Objetivos de cena, eles são fragmentos do objetivo geral do seu personagem na narrativa inteira, e também esses objetivos podem alterar ao longo da trama, e até mesmo dentro da cena. Tem o objetivo 1, dentro da cena, entrar e tentar falar com o chefão do crime. Objetivo 2, tem o guarda-costas do chefão que está te bloqueando. Objetivo 2, superar esse bloqueio, bater nesse guarda-costas do chefão para chegar no chefão. Objetivo 3, o chefão é um impostor, na verdade é uma armadilha, tem uma bomba na sala. Objetivo 3, vai ser escapar da sala, porque você tem que salvar a sua própria vida. Isso tudo dentro de uma cena, mas todos esses três objetivos poderiam estar dentro de uma história de investigação. O detetive tentando prender esse chefão do crime. E os personagens, eles tomam decisões imprevisíveis quando estão sob pressão. E é a urgência que gera essa pressão em cima do seu personagem. Essas decisões feitas sob pressão, podem ser engraçadas, perigosas, erradas, e podem gerar ações que o colocarão, o seu personagem, o seu protagonista, em situações cada vez mais complicadas. Essa aqui é a recomendação, que fique cada vez mais complicado para dar aquela sensação que a história está caminhando, está andando. E também essas decisões feitas sob pressão vão gerar a imprevisibilidade que é tão desejada, porque vai surpreender o leitor e manter ele progredindo dentro da história. Os objetivos, eles devem ser cruciais e adicionar tensão na sua história. Quando um protagonista sente que o seu tempo de decisão está se esgotando, que tem que decidir agora, e as oportunidades estão se fechando, ele é forçado a fazer uma escolha. E é nesse momento que ele revela quem realmente é para o leitor, ou pelo menos uma faceta de sua personalidade. Essa é a melhor forma de caracterização de personagem, porque o escritor mostra, ao invés de ficar narrando, descrevendo, fazendo aquela lista de descrição, ele mostra através de ações, e isso convence muito mais quando a gente mostra, ele mostra para o seu leitor quem que o seu personagem realmente é. O leitor pode ou não concordar com as decisões do protagonista. Tanto faz. Concordando ou não, inclusive quando ele não concorda com o leitor, fica com raiva de um personagem ou de um protagonista, você engajou o leitor emocionalmente. Então, concordando ou não, o objetivo principal é engajar o leitor emocionalmente na sua história. Porque a pior reação que você pode causar nos seus leitores é a de indiferença. É o famoso O. Tanto faz. Então, por isso, procure trabalhar decisões e escolhas verdadeiras que envolvam algum tipo de risco para o personagem, seja físico, psicológico, emocional, financeiro, familiar, e entre milhares de outros. Um exemplo disso é o salvamento da Lady Brienne, feito pelo Jaime Lannister, no livro Tormenta das Espadas, que é o segundo livro do Game of Thrones. E essa cena também tem, de uma forma variada, diferente, na série de televisão da HBO Game of Thrones. Então, quando o Vargo Holt, que é o bandidão lá, descobre que Lord Seu Intart, que é o pai da Brienne, não tem safiras, né, para pagar o resgate da Brienne, ele tenta estuprar a Brienne, mas aí a Brienne morde a orelha do Vargo Holt e arranca a orelha fora. Tomou uma decisão desesperada no momento, lutando pela própria vida, ela pega, arranca a orelha com a boca do cara fora. Irado, Vargo Holt, então, joga a Brienne no fosso do urso de Horen Hall, para que ela seja morta. Mas Jaime retorna, né, o Jaime, ele tá, ele já resolveu o esquema dele lá, eles conseguiram negociar, o Jaime tá indo embora, ele larga a Brienne pra trás, mas aí o Jaime, ele sonha com a Brienne, ele tem a consciência pesada, sonha pra Brienne, e aí ele retorna, mesmo com a mão arrancada e tudo, e salva a vida da Brienne, né. E antes dessa, mas a Brienne também, ela aguenta as pontas, quase que, aguenta as pontas com o urso lá, não é aquele negócio tradicional, não. Mas antes dessa cena, né, o objetivo de Jaime era retornar pra King's Landing, e pra sua amada Cersei. E ele tinha sido capturado, ele teve a mão arrancada, e apesar do respeito que desenvolveram por Brienne, né, e também, né, tem a turma aí que curte, curte aquela, possível relacionamento que ele pode ter com Brienne ou não, o seu objetivo continuava sendo, o objetivo do Jaime continuava sendo, retornar pra Cersei, e comandar novamente as tropas dos Lannisters, lá nas batalhas, né, dos cinco reis, né. E, porém, as ações de Vargo e Brienne, por causa das ações, tanto do Vargo, quanto a reação da Brienne, cria-se uma urgência na narrativa, e um momento de decisão. A urgência é, se ele não voltar, a Brienne morre. E o momento de decisão, o que que o Jaime vai fazer. Então, o Jaime deve ou não ir para King's Landing, e deixar a Brienne morrer no fosso do urso. E esse sonho, o sonho que ele tem, demonstra e mostra, que é o mais importante, mostra para o leitor esse conflito interno do Jaime. Aí, um novo objetivo surge, após ele tomar a decisão, que é salvar a Brienne. E isso leva a sua ação impensada, né, de se jogar no fosso do urso, mesmo com a mão arrancada, ele se joga lá e tenta fazer alguma coisa. E isso, além disso, né, o Jaime mostra, nessa cena, mais uma faceta da sua personalidade, e as transformações internas, pelo que está passando. A antiga arrogância, né, parece estar dando lugar a uma espécie de consciência, uma empatia, e uma desilusão com o caminho que ele decidiu levar na vida, como guerreiro, como líder, comandante de tropas, ele vê muita desgraça, e isso já começa a mudar. E você mostra para o seu leidor essas mudanças interiores, que é fino, que é show, que é muito bom. Então, a urgência, só recordando, a urgência vai impulsionar o seu personagem para frente, adiante, na trama. Ter objetivos do protagonista bem claros também ajuda a criar os antagonistas, que serão as paredes que impedem o seu protagonista, que o seu protagonista alcance o que ele deseja. os objetivos do protagonista podem ser ou não atingidos no final da narrativa. Eles podem ser atingidos, mas a recompensa pode não ser exatamente aquilo que o seu protagonista imagina. Agora, cuidado! Quando um leitor começa a ler uma história, é como se ele assinasse um contrato de confiança, onde, implicitamente, ele acredita que o escritor irá resolver os objetivos narrativos, os objetivos colocados no final da história. Quando esses objetivos não são atingidos, por exemplo, quando um detetive que passa a história inteira atrás do serial killer não consegue capturá-lo no final, o escritor corre o risco do leitor rejeitar toda a narrativa ou ficar frustrado o suficiente para detestar o livro inteiro. Então, os sucessos parciais ou fracassos que normalmente são usados por escritores para surpreender os seus leitores, eles precisam de todo um cuidado, de ser bem trabalhados, de você testar com leitores beta. Ou se você for usar um fracasso no final, um final bem triste, que ele seja para reforçar algum tema abordado na narrativa, fazer uma crítica, reforçar uma crítica social ou uma crítica ou de gênero, do gênero literário presente na narrativa, de uma forma bem feita de modo que o leitor compreenda a proposta do escritor. E se o objetivo geral do protagonista mudar durante a história? Bem, uma boa regra para escritores iniciantes é a seguinte, você tem um personagem, um objetivo na narrativa, isso é para escritores iniciantes, né? Mas os objetivos podem mudar dentro de uma história, por exemplo, um policial tentando capturar um assassino, porém, no meio da história ele descobre que ele é o principal suspeito dos crimes que está investigando e ele precisa limpar o nome dele, né? Agora ele tem dois objetivos, encontrar o assassino e limpar o próprio nome. Isso é interessante, uma técnica muito legal que deixa a história mais complexa e adiciona mais níveis de tensão, porém, tem que ser bem trabalhado para que um arco narrativo, capturar o assassino, não atrapalhe outro arco narrativo que é de limpar o próprio nome. E cuidado para não ter um protagonista que muda de objetivo cada cena, cada momento, que fica perambulando sem sentido dentro da narrativa, caso esta não seja a proposta da história, não é uma história literária, experimental, há um lance mais existencialista e tudo. Porque protagonistas assim tendem a entediar a maioria dos leitores, né? Quando a execução não é muito boa. Essa é a diferença entre escritores iniciantes e veteranos. Os escritores veteranos, como eles já têm experiência, já escreveram mais de um milhão de palavras, milhares, milhares de páginas, reveram e reveram várias vezes, a execução é muito melhor, muito boa, já tem a experiência de executar e aí ele dá-se, por causa da sua perícia, ele dá-se a liberdade de quebrar qualquer tipo de regra, de inventar, de criar, de recriar, de experimentar. Ok? Então, para adicionar, agora voltando, né? Vamos dizer que você tem um objetivo e você quer adicionar um novo objetivo na sua história. Para adicionar um novo objetivo na sua história, faça as seguintes perguntas. O novo objetivo é razoável? Ele tem lógica dentro da narrativa? Você conseguiu mostrar para o leitor que as prioridades do seu protagonista mudaram? E como sempre diz, repetindo, são sugestões para escritores iniciantes. Cada escritor tem o seu estilo pessoal, cada escritor é um universo e cada história tem as suas necessidades específicas. Sinta-se livre para experimentar como quiser e teste com seus leitores beta como foi a recepção dos seus experimentos. quebre qualquer regra ou sugestão e veja o resultado. Veja se você gosta do resultado. Para cada uma dessas sugestões que eu trago aqui no Netrodicas, existem muitos e milhares de exemplos de escritores experientes que fazem o oposto e fica doido demais. Mas é exatamente por serem experientes, por conhecerem mais a fundo os mistérios da criação literária, da narrativa, que eles conseguem quebrar qualquer expectativa dos seus leitores. Seja com personagens que mudam de objetivo a cada momento e por aí vai. Voltando ao nosso assunto, tenha sempre a urgência ao trabalhar em mente quando você for trabalhar uma cena. E a pergunta é essa. Qual que é mais importante? O que é mais importante para a história nesse momento? O que é mais importante para os personagens envolvidos nessa cena nesse momento? E para a gente finalizar, vamos ver dois tipos de objetivos. Objetivos externos e objetivos internos. Uma das formas de criar personagens mais profundos, mais complexos, mais interessantes, é dando a ele objetivos externos e internos dentro da narrativa. O objetivo externo é aquilo ali. Se você pode tocar, ver, sentir gosto, escutar, cheirar, significa que a coisa em si faz parte de um objetivo externo. Então é um objetivo físico, algo que precisa ser conseguido, seja um objeto, a fuga de algum lugar, ou a fuga de uma prisão, por exemplo, casar com alguém, comprar uma casa, seduzir uma pessoa, superar uma doença, tudo isso é externo, fora do psicológico. Ou seja, não é um objetivo que está fora da alma do protagonista, que se refere ao mundo físico. Como exemplo, o Mágico de Oz, que eu falei no Nitrodicas passado, no filme Mágico de Oz, o objetivo externo da Dorothy é voltar para casa, que é um objetivo que se subdivide em sub-objetivos externos, como salvar o Totó, que ele é condenado à morte no começo do filme, o cachorrinho dela, que é o que faz ela sair de casa, e ir na Cidade Esmeralda, quando ela chega lá no mundo de Oz, ela vai com o Tornado, ver o Mago de Oz, vencer a Bruxa Maia do Oeste, isso tudo é objetivo externo. Os objetivos externos podem ser vários. O objetivo interno, que normalmente a recomendação é que você tenha um ou dois ou poucos, poucos conflitos internos para você trabalhar bem profundamente ao longo da narrativa, e o objetivo externo tem vários, cada cena vai ter um diferente, mas também reforçando a ideia da organicidade, tenha sempre um objetivo geral da história, isso ajuda muito ao leitor, na recepção do leitor. Objetivos internos, objetivos ligados, os objetivos internos são os ligados a necessidades emocionais, espiritualidade, lição de vida, desejos internos, desejo de superação, de algum fracasso no passado, ou algum fracasso antigo, uma falha, uma falha interna, ele quer ser corajoso, ele quer superar alguma coisa que aconteceu, desejo de desvendar algum mistério, isso são objetivos internos. em O Mágico de Oz, por exemplo, o objetivo interno da Dorothy é buscar um lugar onde ela possa viver em paz, é também buscar, encontrar, her heart's desire, o que ela mais deseja no coração, que é, no final, é aceitar que a sua vida lá na fazenda, a vida na roça, é boa demais, e descobrir que a frase que encerra o filme não existe lugar nenhum lugar como o próprio lar. Então, a busca, ela está insatisfeita no começo do filme com a vidinha dela lá na roça, e no final, ela descobre que a vidinha na roça é doida demais, ou seja, a lição, o que ela busca aprender é valorizar o que se tem. Esses objetivos interiores, eles devem ser claros e em menor número, porque aí, você torna a caracterização bem mais clara para o leitor. Os objetivos exteriores podem ser diversos e alternar em cada fase da narrativa. Esses objetivos internos e externos fazem parte do OMC, que é o objetivo, motivação e conflito, e devem estar presentes, esse OMC, em cada personagem importante da sua história, mesmo que eles não apareçam, mesmo que os objetivos, a motivação e o conflito não apareçam na narrativa. Mas é legal você, como escritor, saber, ah, entrou um personagem aqui, qual que é o objetivo dele? Qual que é a motivação dele? Qual que é o conflito dele? Né? Dessa forma, você saberá o que que está motivando as ações dos personagens do seu livro. Enquanto, enquanto os seus personagens possuírem motivações pessoais dentro da história, conflitos e objetivos, quanto mais disso, mais eles se tornam vivos para os leitores e mais eles passam com suas decisões, eles começam a tomar decisões e a participar ativamente da trama. E por que esses diversos objetivos e motivações, eles irão, dos diversos personagens, eles irão se chocar dentro da história. E quando choca, gera conflito e gera mais história. E fica tudo doido demais. e no próximo Nitro Dicas a gente vai trabalhar motivações, que é o M do OMC. Ok? E esse foi mais um Nitro Dicas. Convido todos a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Tenho também, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também aqui no YouTube, se inscreva lá no nosso canal Melhores Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês. Tem muita coisa, a gente tem podcast, muita coisa legal. E um grande abraço, do Newton Nitro, aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de fantasia medieval e sombria, a trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, que será lançado em breve pela editora Redbox. Esse cenário, eu também sou co-autor, eu sou co-autor junto com o Antônio Pop e uma série de outros escritores. Eu também participei da escrita, desse guia, e espero que vocês curtem bastante. E vamos escrever, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!